É melhor implorar por perdão do que pedir permissão. Com essa frase audaciosa do filme, vamos falar hoje de X, um filme desse ano de terror slasher, que de longe não é só isso. E ele é dirigido pelo cineasta T. West. Eu lembro dele em Terra Violenta, um filme de Wester, com o Ethan Hawke e o John Travolta, que é maravilhoso. E aqui o diretor tá mais na pegada dele, que é o terror. Um grupo de seis amigos jovens, que formam três casais, que estão indo para uma casa alugada no Texas, para filmarem um longa pornô. Um dos caras é um ator que vai contracenar com duas garotas. Um outro se intitula o produtor, e você percebe que ele é a espécie do líder ali. E um outro é o diretor. E as garotas, temos a protagonista, que é a jovem que vai simbolizar o libido em muitas partes do filme. Tem uma que é assistente do diretor e namorada. E a outra é uma loira que está excelente no filme, trazendo um pouco de comédia para esse slasher. Chegando na casa alugada, eles se deparam com um velho carrancudo, que é o proprietário, que já recebem eles apontando uma arma na cara do produtor, e logo na recepção já se cria a primeira tensão. Mais uma personagem vai ser apresentada mais para a metade do filme, mas com certeza a peça-chave da trama. O filme não tem um pingo de pressa em desenvolver o roteiro, que por sinal é muito bom. Toda a primeira hora do longa é baseado em um figurino dos anos 80, muito bem constituído. Você vai entendendo onde os personagens querem chegar com aquele filme. E depois da metade que o filme se torna outro. A ambientação dessa primeira parte vai remeter a Era Uma Vez em Hollywood, do Tarantino, Licorice Pizza, do Paul Thomas Anderson, e muito pelo tema, o Bug Nights, também do PTA. E apesar de ser um filme de terror, vai abordar temas pesados, como religião, promiscuidade e conservadorismo, o que casa muito com o desfecho final da trama, que tem um plot twist bem interessante. O filme não abusa de clichês e não tem um monte de jump scare, apesar das mortes e carnificinas do longa serem bem comuns e já vistas em uma série de filmes. Mas isso não tira o brilhantismo do filme, que foi produzido pela A24, que sempre apresenta filmes de extrema relevância e peculiares. As atuações estão boas e, acima da média, só a senhora que é a dona da casa. O filme sabe bem abordar bons temas e, ainda assim, entregar sangue, ação e terror, mostrando que dá para fazer filmes com ingredientes convencionais, mas de forma muito inteligente.